Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês, um tutorial junto com uma dica. Então, sabe aquele batom que você vê na revista? Uma modelo com batom verde, uma modelo com batom azul, ou uma modelo com batom rosa, pink, lindo e maravilhoso, mate, que você nunca viu na vida para vender? Você tem aquela vontade de ter aquele batom, mas não sabe como encontrar para vender, para usar, enfim. Então eu já estou aqui para ensinar para vocês como é que faz esses tipos de batons que vocês encontram por aí, querem, mas não acham aonde vender, né? Eu estou com batom azul, eu ensinei esse azul, mas ensinei também como fazer uma laranja. Eu dei duas dicas, na verdade, até três, é, até três, porque além de vocês fazerem com todas as duas dicas que eu falei, vocês também podem fazer com gloss, com manteiga de cacau, com vaselina também, eu vi uma vez falando em outro tutorial, mas eu acho que é mais encontrável um gloss, um glossinho em color ou então uma manteiga de cacau, né gente? Enfim, como o título diz, é batom mate, como fazer batom mate, então eu estou ensinando para vocês como fazer batom mate, sem brilho, mas se vocês não gostam de brilho e querem com brilho, é só passar um glossinho. Mas como o mate está em alta e é lindo de viver, eu estou aqui para ensinar para vocês como fazer esse tipo de batom mate. Então é isso, amores, se vocês quiserem aprender como fazer esses batons lindos e coloridos e tudo mais, é só continuar assistindo. Bom, amores, então a gente vai começar, tá? É muito simples, não tem segredo nenhum, a única coisa que vocês vão precisar vai ser de um corretivo. Eu vou estar usando a minha paleta de corretivos, dessa daqui, que eu sempre uso, né, minha aliada. Só que o corretivo tem que ser cremoso, então assim, ó, eu estou usando a paletinha, a paletinha tem corretivos cremosos. Eu vou usar o mais clarinho que eu tenho. Então, se você não tiver, né, um corretivo cremoso, você vai numa farmácia, que tem, tá gente? Toda farmácia que vende maquiagem tem corretivo cremoso, que é aqueles em batom, sabe? Então, tu vai comprar um corretivo daquele, vai comprar o mais claro que tiver. Ou então pode ser até do tom da tua pele, eu acho que não tem problema, porque depois pode ter várias outras utilidades, né? Mas, enfim, se você comprar o mais clarinho, você pode usar para fazer o batom e para fixar a sombra no olho também, que eu sempre uso, enfim, vocês sabem disso. E uma paleta de cores, né, uma paleta de sombras normal. Então, eu vou começar fazendo o batom laranja, azul, verde. Vou usar com laranja. Com laranja pode ser. Vou pegar uma cor de corretivo, vou pegar essa daqui, ó, que ela está meio verdinha, só que na boca ele vai ficar branco. E vou passar na boca. Agora eu vou pegar essa sombra laranja aqui, ó. É bem laranjão. Vou pegar com o dedo também, normal, tá, gente? Ó. E vou aplicar na boca. Então, meninas, olha só como é que ficou. Só que eu achei que ia ficar um pouco mais laranja, olha. Enfim, ficou desse jeito. É como se estivesse passando a sombra, na verdade, no olho, só que daí tu estás passando na boca. E, ó, fica super, super, hiper, mega mate. Se você achou que não, não, ela vai estar doida, ficou muito seco isso, eu quero uma boca mais iluminada, eu quero, sei lá. Ou se você acha que ficou muito seco, gente, é tão simples. É só pegar um gloss em color, passar em cima da boca. É muito simples, passa um pouquinho, lógico, não vai passar muito, senão vai ficar com efeito de gloss. Passa um pouquinho, dá uma espalhada e pronto, fica um batom mais iluminado. Ou então, você não tem um gloss em color, pega um pouco de manteiga de cacau e passa em cima, não tem problema também. E agora, gente... Assim, gente, isso é um método que eu uso pra mim, que eu... Que se eu tô precisando de um batom e eu não tô gostando da cor que tá na minha boca... Tipo se eu passei um batom rosa, aí eu não gostei do batom rosa, quero um batom mais rosa. Eu geralmente faço isso, pego um pouquinho de sombra, passo em cima da boca pra ficar mais do tom que eu quero. Então, é técnicas que vocês têm que adequar, digamos assim, ao que você tá precisando. Só que assim, gente, eu não sei se isso vai dar alguma alergia, se isso vai fazer algum mal pra saúde. Eu acredito que não, porque eu sempre faço e nunca deu nenhum... Nada muito grave comigo. Aliás, nunca deu nenhum problema, né? Sombra é uma coisa que tu usa no olho, então passar na boca eu acho que não vai ter problema. Quando tu passa na boca é mais fácil pra te comer, digamos assim, só... Só que assim, se você tem algum problema no estômago, se você é mais sensível, Eu já não indico, eu faço pra mim e sempre deu certo pra mim, gente. Então, eu não tô dizendo pra vocês fazerem isso. Eu tô ensinando pra vocês uma técnica que eu faço pra mim, entendeu? O que eu quero dizer é que... Mais ou menos isso, tá, gente? Eu quero dar a dica, mas eu não quero que ninguém venha embaixo aqui dos comentários Me xingar, dizendo que sou louca, alguém vai morrer porque passar isso na boca, sei lá... Vai dar um problema no estômago, não sei... Começar a me xingar, começar a falar mal... Gente, eu tô ensinando uma técnica que eu uso pra mim, não quer dizer que vocês vão usar em vocês... Eu tô querendo... Ah, vocês entenderam o que eu quis dizer, né, gente? Enfim, hoje eu tô meio doida, né? Não tô conseguindo explicar nada, mas eu acho que vocês estão entendendo tudo, né, meninas? Então tá, agora eu vou tirar... Ó, vou tirar... Piquei o lencinho e vou tirar. Então tá, agora eu tirei. Então vamos à próxima dica da Rafa, que é fazer batom mate com lápis. Os lápis que eu tô usando aqui são lápis de olho. Então... Eu acho que o negócio que tu usa dentro do teu olho não vai ter perigo de usar na boca, né, gente? Só acho... Ok? Só pegar o mesmo corretivo que eu usei antes. E vou passar. Melhor eu dar um zoom, né, gente? Então, ó, gente, eu vou passar agora aqui na boca. Corretivo que nem eu passei... Que nem eu passei da outra vez, igualzinho, ó. O bom, gente, de tu contornar a boca é que... Quando tu contorna, tua boca fica maior. Isso é ótimo. Ótimo pra quem tem boca pequena, é claro. Tipo a minha. Eu gosto de ter bocão, mas eu não tenho bocão, então... Eu vou me virando, ó. Vou pegar o lápis. Esse aqui é o da Aldrin. Ele já tá bem gasto, então não tem mais nada escrito aqui. Mas eu vou contornar agora a minha boca. Igual se eu estivesse contornando... É... Uma boca normal. Igual se eu estivesse contornando com batom vermelho, com... Sei lá. Contorno normal, tá? Ó, a gente tá vendo que eu tô contornando mais grossinho aqui. Ó. Dou uma misturadinha e já vai lá pra cima. Meninas, então... Ou eu posso deixar a minha boca desse jeito, porque... Ele fica... Sabe aquele efeito degradê? Que vem do escuro pro claro? Ó. Fica assim. Então, meninas. Ou eu posso deixar com esse efeito desse bocão aqui, né? Porque ficou... Gente, ficou enorme. Que engraçado. Parece que eu tô morta dentro desse batom azul. Ou eu posso deixar desse jeito. Ou eu posso preencher. Ou eu posso preencher com batom azul. Ou eu posso preencher com azul mais claro. Que é esse aqui, olha, gente. Da Natura. Que tem os dois lados, né? Que é o claro e o escuro. Então, quem tiver... Ó. Pronto, ó. Ficou um azul clarinho, umas preenchidinho, coisinha e tal. Então, ficou desse jeito. Olha só que lindo que fica. Mas assim, meninas. Uma dica. Batom, quanto mais claro na tua boca, mais amarelo teu dente fica. Olha só. Deixa amarelinho. Amarelo. Ele dá a sensação de estar muito mais amarelo. Eu tô dando o exemplo do batom azul, tá, gente? Por exemplo, tem um batomzinho que ele é bem rosa. Aquele rosa bem clarinho. Que ele é mate até. Que ele já é vendido há muito tempo. Que é um batom bem clarinho, bem clarinho rosa. Se você tem um batom muito clarinho rosa, quando você passa, dá uma reparada como teu dente fica mais amarelo. Aí, tira esse batom e passa um vermelho. Um vermelho bem escurão. Vê se teu dente não fica mais branco. Então, assim. Quanto mais escuro ao redor da tua boca, mais a sensação de mais claro vai ter o teu dente, tá? Então, agora... Eu vou... Passar a sombra azul dentro da minha boca. Eu poderia contornar tudo com... Com esse... Ou com esse lápis. Mas, enfim. Eu vou contornar aqui de azul pra vocês darem uma olhada. Tcharam! Ó. Tá vendo como o dente tá rolando com mais clarinho? Ó. Olha só. Fiquei com o dente mais branquinho. Então, se tu vai numa festa fantasia, vamos se dizer, dizer, dizer aqui, que tu vai numa festa fantasia e tu vai ser uma fantasiada de cupcake, que quer botar na boca uma cor mais louca, põe um azul. Se você vai fantasiada de sereia, põe na boca um azul, faz uma maquiagem azul, faz uma coisa, assim, bem linda. E vai lá, toda linda, glamorizar por aí. Então, é isso, meninas. Eu espero que eu tenha ajudado com as minhas dicas. Com as dicas doidas da Rafa, né? Porque a Rafa tá doida, Rafa. Então, meus amores, é isso. Eu acho legal o batom azul, verde, cor colorida na boca, mas eu com certeza não teria coragem de sair por aí. A não ser, como eu falei, tipo, de uma festa fantasia e tudo mais, porque eu acho legal, mas eu não tenho coragem. Então, sou bem dessas, sabe, gente? Que acho legal, mas não tenho coragem. Então, sou eu. Então, é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Enfim, vocês já sabem, né, que do mesmo forma que vocês podem fazer com o batom azul, vocês podem fazer com qualquer uma dessas cores na boca. Vocês podem fazer amarelo, vocês podem fazer laranja, pode fazer rosa, sabe? Aquele rosa bonito que tu vê, rosa mais pink, só que é mate, e tu não sabe o que fazer, porque não encontra um batom lindo desse mate. Pega e faz o que a Rafa fez aqui com o batom azul, só que nem faz rosa, olha só. Tem várias rosas bonitas aqui, tem vermelhão, laranja, escuro, laranja, é claro. Então, é isso, amores. Desculpa se eu falei muita besteira, mas é porque quando eu começo a falar, 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 eu não paro. Quando eu vejo, eu falei um monte de coisa errada, um monte de besteira, mas enfim, essa sou eu. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrita ou inscrito. Não se esqueça de curtir, se você gostou. Não se esquece de ir lá dar uma conferidinha no blog. Então, é isso, amores. Um beijo grande e tchau, tchau!